Cláudio, a gente está acompanhando algumas informações nas redes sociais e o presidente da Câmara, o tio Basso, falou na tribuna, semana, também o Etelvino, que a Prefeitura, que o Prefeito não vai mexer em nenhum benefício de servidor público, principalmente da área da educação. Só que temos comentários em redes sociais, inclusive a convocação de funcionários para a sessão de segunda-feira. Existe a intenção de alguma mudança, corte de benefício, principalmente do pessoal da educação? Olha, deixa eu explicar isso direitinho, que isso aí causa furor sempre. Quando foi na época do dissídio, também no início da gestão, também houveram esses boatos. E o que aconteceu? Nada foi retirado. Então, na verdade, o que nós estamos... Então, tenho que explicar. O que nós estamos fazendo desde o primeiro dia aqui? Fazendo contas, acertando dívidas, ajustando a casa, reorganizando no que a gente pode. E todas as áreas são vistas. Então, negar que a gente pega um papel, pega uma caneta, uma calculadora e faz conta sempre, isso é inegável. A gente vai olhar sempre nas áreas onde elas são de atendimento especial, específico e de grande, de suma importância, que é a educação, que é a saúde. A gente prioriza, a gente dá força. A gente dá atenção mais especial ainda. Por quê? Porque são pontos, assim, cruciais de uma administração, de um atendimento de população. O transporte público também, isso é inegável. A própria Santa Casa, nós estamos trabalhando sempre para ajustar e manter o atendimento. Na questão da educação, especificamente, relacionada aos funcionários, ao funcionalismo no geral, a gente, até hoje, até estão aqui diretores da educação, pessoal do legislativo, se houve algum comentário, algum papel, algum ofício colocando isso numa discussão. A gente, no máximo, faz conta, gente. E quando a gente olha os lados, a gente avalia a verba do Fundeb, que tem que vir para cumprir a responsabilidade daquela pasta, a gente avalia tudo isso. Então, olha, vou dizer de novo, para que não haja mais comentários, às vezes, equivocados. A gente tem que falar, sim, equivocados, que não ajudam na gestão pública. Então, tem que ser bastante prático o objetivo aqui, sem muito rodeio. A gente precisa trabalhar, a gente precisa de ajuda de todo mundo. Comentários que ficam andando no boca a boca não contribuem para a coisa certa. A gente evita de entrar nessa discussão. Na verdade, até estou abrindo esse espaço por conta desse aumento, dessa exploração desse assunto. E que chegou até na nota distribuída pelo sindicato dos servidores, que é o sindicato que representa os servidores públicos aqui da cidade de São Roque. Então, em cima desse comentário, a gente vem reforçar que não há nada, que não tem nada dessa linha e a gente vai trabalhar, sim, buscando economia, ajustes técnicos. O professor está aqui também para responder algumas questões que também movimentam essa discussão. O próprio Niltinho, mas para ser firme e ser objetivo. Não tem nada referente a cortes do ganho do servidor público. Ao contrário, se o puder, se o puder aumentaria. A gente tem aí, por exemplo, as dúvidas, como é que se diz lá, do adicional por assiduidade. Isso é o seguinte, se o funcionário não tem um número de faltas ou não falta, ele tem direito a um salário mínimo por ano? Não. Se ele não falta nenhum dia, o profissional da educação, ele ganha 20% de adicional em cima do seu salário. No máximo, seis faltas. É, no máximo seis faltas. E isso não vai ser cortado? Não. Não, não vai ser cortado nada, estou explicando. E o funcionário que não é da educação, ele ganha 90 reais se ele cumprir a assiduidade. Isso é mensal? Isso é mensal. O funcionário aqui 90 e o da educação 20% do seu salário. Então, são coisas assim que estão... Desculpa, eu tenho que ser aqui falar de uma opinião pessoal. Não acho isso equilibrado, mas é o que temos. Então, nós temos que seguir nessa linha, tentar um futuro, um ajuste melhor para todos os funcionários públicos. Não apenas só para os da educação. Todos merecem o respeito de forma qualitária. Então, é nessa linha que a gente vem aqui. E respeitando todos, os 3 mil funcionários da prefeitura. Dentro desse ponto, prefeito, as pessoas comentam na internet. O que o senhor acha desses comentários de como não haverá cesta básica? Aquela situação, olha, pode ser que não tenha o décimo terceiro, a prefeitura não vai conseguir pagar. Como é que o senhor analisa isso? Olha, na verdade é o seguinte, explicando um pouquinho mais tecnicamente, a gente vai ter que colocar um dinheiro aqui de dentro da prefeitura para completar a despesa da educação. Porque o Fundeb não alcança. E por que o Fundeb não alcança? Porque as verbas repassadas pelo governo federal, que vem através do faturamento das empresas, dos impostos recolhidos da economia em geral, não estão atendendo a demanda desse custo. Que envolve, em especial, a folha de pagamento. Que representa a folha de pagamento do pessoal da educação. Então, a gente tem que pegar um valor daqui. E até aproveito, ah, mas e o comentário? Ah, mas ele mantém os funcionários lá, os cargos de comissão. Gente, nós estamos baixando o cargo dos funcionários que atuam na folha e atingem o limite de segurança de até 51%. E nós encontramos aqui 50,30%, por isso negociamos na época o aumento condizente a essa condição para a gente se manter dentro desse limite. Hoje, inclusive, com a arrecadação em queda, com o repasse do orçamento de São Roque abaixo do esperado, nós estamos na faixa de 49%, 48%. Então, já explico que não tem nada inchado aqui, tem tudo muito responsável aqui dentro. A gente só não fica rebatendo isso porque vira uma discussão. Está tão fácil de reconhecer isso, percebendo que aqui tem funcionários públicos que nós estamos dando de carreira, inclusive que a gente dá atenção a eles, se a gente traz alguém de fora, é sim por competência e por ajustes no dia a dia aqui do trabalho da Prefeitura. Tudo com muita responsabilidade. Então, é só para explicar isso. Não vai ter corte de benefício nenhum. Não vai ter corte. O que sempre tem, e não minto, é cálculos. A gente vai buscando sempre através de uma responsabilidade da nossa função de fazer contas, de buscar ajustes e aí em frente, em sequência. Só aproveitar o presidente da Câmara, Niltinho Bastos, você foi na tribuna essa semana para dizer que não tem nenhum projeto tramitando na Câmara com relação à retirada de benefício. É isso, Niltinho? Perfeitamente. Como você disse no início, nós estávamos vendo em redes sociais, chegou um ofício até a Câmara, dizendo de uma reunião, que inicialmente seria no dia 11, transferiu-se para o dia 18, aonde principalmente os funcionários da educação estariam indo até a Casa de Leis para pleitear que não se houvesse cortes ou que não se houvesse nenhum tipo de retirada de benefício dos funcionários da educação. Recebi aquele ofício e a Câmara está sempre de portas abertas. A gente quer sempre receber as pessoas, né? Estou com o Júlio Mariano, o Jean, é a casa de portas abertas. A única questão que eu quis colocar em tribuna é que o momento que eles estavam vindo para cobrar alguma coisa, para cobrar uma posição da Câmara, não era oportuno. Por quê? Porque não chegou nada do Executivo até nós. Mas a gente ainda se preocupa mais. Bom, não chegou nada em papel, não chegou nenhum ofício do prefeito ou do diretor de educação, do professor Weber. Mas vamos a fundo nisso, vamos também conversar. Pode ser que ainda venha a chegar. E as palavras do prefeito agora são esclarecedoras. Não tem nada visando corte, não tem nada que vá tirar o benefício do funcionalismo nem da educação. Importante frisar que o momento que nós vivemos, né? São várias cidades assim, né, Cláudio? O Brasil inteiro, né? Os repasses estão diminuindo mês a mês. Então tem realmente que se fazer conta. O que se percebe é assim. Bom, pode chegar um tempo lá na frente que não se tenha até para pagar o funcionalismo. Você concorda? Pode, pode. Então aí sim começa a se pensar em medidas. É aquela história. O Júlio Mariano colocou outro dia um negócio no Facebook que é verdadeiro, né? Você prefere comer o arroz e o feijão ou a sobremesa? Então a gente precisa pontuar muito as coisas. Só quando ter essas contas que o Cláudio diz que faz, a gente acompanha, né? No dia a dia. As dificuldades que ele enfrenta e que ele iniciou já o ano enfrentando, é de se bater palma como está sendo resolvido. Eu te parabenizo. Não só por essa questão, mas por tudo que aqui foi falado, né? Você pegou. Até aproveito e explico e esclareço mais um pouco. Quando entramos aqui com o déficit de 21 milhões no orçamento e com queda ainda no repasse previsto, né? E também nas dívidas encontradas. É óbvio que a gente baixou já. É óbvio. Nós estamos com pouca dívida já hoje, herdada de contas de restos a pagar. E também o orçamento, nós estamos tentando chegar aqui no que pudemos, para que iniciemos já o ano 18, um pouquinho mais tranquilos, um pouco mais já aliviados para a gente olhar o futuro. Entendeu? Porque eu sempre digo, a gente que vem da iniciativa privada, você não pega uma empresa quebrada e conserta ela em 15 dias. A prefeitura não é diferente. Então, a gente está aqui pagando para que a gente respire mais aliviado no futuro. É conta que a gente faz. Agora, dizer que não faço nenhuma conta, eu estarei fazendo nada aqui, né? É irresponsabilidade não fazer conta. Mas isso não quer dizer que a gente vai tirar do funcionário. O funcionário, a gente reconhece o trabalho e sempre luta, sempre cobra da parte dele também e ele cobra da gente. Então, cada um fazendo a sua parte, um tempo que dá errado, né gente? Então, é mais ou menos por aí. Deixa eu aproveitar. Eu queria só concluir, Valdir, então, não imagine, senão foi oportuno. Eu queria só concluir dizendo o seguinte, todos serão muito bem-vindos à Câmara, mas a resposta que eles estão esperando, tanto do Legislativo e do Executivo, acabou de ser dada pelo Prefeito. Não existe nada, nem oficialmente e nem de diálogo em termos de se retirar algum benefício da classe da educação.